Mami, a tia tá com cunfagada Odores desagradáveis fazem com que a popularidade de alguém caia drasticamente no ambiente de trabalho Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 atitudes que atrapalham muito no trabalho Aliás, 7 atitudes que fazem você ser odiado no trabalho Quer saber um pouquinho mais? Quer saber o que você não deve fazer no trabalho? Acompanhe esse vídeo Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa Bom pessoal, um bom relacionamento no ambiente de trabalho Faz com que o serviço seja mais fácil tanto pra você quanto para seus companheiros Daí o trabalho vira um ambiente saudável Mas nem sempre isso é possível Sempre tem aquele cara que enche o saco Sabe aquela pessoa que não é admirada pelos colegas e sempre fica de lado por todos os colegas de trabalho? Pois é, o isolamento no trabalho na maior parte das vezes é culpa da própria pessoa que se isola Ou que em outras palavras não sabe trabalhar e se comportar com seus amigos É um verdadeiro chato No vídeo de hoje eu trouxe uma lista com 7 comportamentos que mais fazem você ser odiado no trabalho Por isso então evitar esse tipo de comportamento E o primeiro deles é o apunhalar pelas costas O ato de apunhalar pelas costas é uma coisa horrível no ambiente de trabalho A pessoa que foi apunhalada nunca mais vai confiar em você por motivos óbvios Além disso os outros colegas podem também deixar de confiar em você Então muitas vezes você pensa, ah vou apunhalar só aquele cara e acabou o problema Mas não é assim que a banda toca Muitas vezes os outros também vão deixar de confiar em você Porque se você apunhalou, por que você não iria apunhalar outro? E se você não é um chefe existe ainda um outro problema de você apunhalar o seu colega pelas costas Mesmo que a sua denúncia beneficie a empresa O chefe pode não gostar do seu tipo de atitude Porque apesar de beneficiar a empresa Você prejudica o relacionamento de trabalho E isso também prejudica a empresa Então apunhalar pelas costas nunca é bom e nunca funciona Bota isso na sua cabeça Pelo menos se você não quiser ser odiado no trabalho E quiser progredir na sua carreira profissional Uma outra atitude que atrapalha bastante no ambiente de trabalho É levar o mérito por algo que você não fez Por exemplo, você disse que foi o autor de uma grande ideia Ou que realizou alguma tarefa com perfeição Mas na realidade não foi você que fez tudo isso Esse tipo de atitude pode até enganar algumas pessoas Mas vai gerar inimizade com o autor da grande ideia ou com o autor do grande feito Que não foi você E isso vai te gerar bastante problema lá na frente É aquilo lá né Te beneficia no curto prazo Mas no longo prazo você tá ferrado e vai ser odiado Provavelmente seus colegas que te odeiam Também vão ajudar a puxar o seu tapete Então cara, se o cara que criou a ideia foi ele Deixa pra ele a ideia Se foi você que criou é sua Se foi ele que criou é dele E acabou, ponto final Caso você não queira ser odiado Eu recomendo você manter aí esse tipo de atitude no ambiente de trabalho Uma terceira atitude que todo mundo odeia no ambiente de trabalho Que se você fizer Provavelmente vai fazer você ser odiado E vai te prejudicar bastante É o ato de fofocar Todo mundo sabe que fofoca contamina o ambiente de trabalho Isso aí é inquestionável Isso acontece porque no geral são coisas negativas E fazem com que a equipe de trabalho se preocupe com coisas Que provavelmente nem vai acontecer E se lá na frente as pessoas descobrirem que o boato que você criou Ou seja, a fofoca que você inventou Não foi real Não se concretizou Ninguém mais vai confiar em você Isso vai te prejudicar bastante no trabalho Além de você ser bastante odiado Eu estou fazendo esse vídeo Porque quem trabalha em contabilidade Também trabalha muito próximo ali do departamento pessoal e do RH E a gente sabe que esse tipo de atitude sempre dá problema Seja pro funcionário, seja pra empresa Então evite esse tipo de atitude Pra ter um ambiente de trabalho saudável Um outro ato que faz a pessoa ser odiada no trabalho E prejudicar ela bastante É o ato de mentir Todo mundo odeia um cara mentiroso Mais cedo ou mais tarde As mentiras sempre são descobertas E geram um desconforto enorme E a questão mais óbvia é a seguinte Se você prejudicar alguém com a sua mentira Óbvio que essa pessoa vai te odiar E óbvio que ela vai te prejudicar lá na frente Então não compensa mentir Sempre compensa falar a verdade Beleza pessoal? O quinto ato que eu trouxe aqui dessa lista Que vai te prejudicar bastante no ambiente de trabalho E fazer você ser bastante odiado É aquele ato de só reclamar O dia inteiro reclama Nunca tá bom Se faz uma coisa não tá bom Se faz outra coisa pra corrigir aquilo lá Também não tá bom Ou seja, nunca tá bom Passar o dia inteiro se lamentando Sobre uma tarefa ou sobre alguma coisa No trabalho Enche o saco Ninguém gosta disso Incomoda Seja se você for funcionário Ou se principalmente você for o chefe Se você for o chefe É que você tem que evitar esse tipo de atitude Reclamando a toda hora Porque vai desestimular o seu funcionário Então via de regra é o seguinte Se você é um chefe Você reclama Você desestimula o seu funcionário E se você é um empregado E você reclama Toda hora Inclusive do seu chefe As suas reclamações Podem chegar lá no seu chefe E te prejudicar Então evite reclamação Em todas as hipóteses Crie soluções Outra coisa que incomoda bastante Pode fazer a pessoa se odiar No meio de trabalho São os cheiros ruins Mãe, a gente tá com cunçadada Odores desagradáveis Fazem com que a popularidade de alguém Caia drasticamente no ambiente de trabalho Funcionários e empreendedores Que não cuidam muito bem da higiene pessoal Tem bastante o seu serviço prejudicado Porque as pessoas que se incomodam com isso Elas começam a boicotar você Então cuide bastante da sua higiene pessoal Beleza? E o sétimo e último ato Que eu trouxe aí pra vocês dessa lista É o ato de dar xilique Ao perder a compostura Você pode ofender quem trabalha aí com você Em trabalhos mais formais De maior importância Os xiliques só vai demonstrar uma coisa Que você não está preparado Para aquele grande projeto Que são geralmente bastante estressantes Então evite o xilique Mantenha o controle emocional Beleza? Então é isso pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Muito obrigado a quem assistiu Se você acredita Que ficou faltando alguma coisa aqui Deixe nos comentários Se você discorda De alguma dessas coisas também Se você acha que fazer fofoca é bom Que mentir é bom Deixe nos comentários também Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima No final desse vídeo Vou deixar um link do lado esquerdo Pra você se inscrever no meu outro canal Onde eu falo aí sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade E de mundo corporativo A gente vive No canto direito Eu vou deixar um link Pra você acessar o outro vídeo E aprender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior Vou deixar uma fotinha minha aí Pra você clicar E inscrever-se aqui no canal Faço como mais de 66 mil inscritos Que já se inscreveram E o melhor de tudo Aqui no Contabilidade TV Conhecimento de contabilidade Empresarial Educação financeira Enfim Tudo é gratuito Vale a pena mesmo conferir Fui e até a próxima Deus abençoe E themselves abençoe